Música 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 O que é isso? Mas a caca por que você faz isso? Eu fiz isso da uma boutique. Dove? A Cardi. A Cardi. Um país da moda. Uma cidade da moda. Mas você fez isso? Basta que seja. Bem, basta que seja. Você paga 8500 euros. Eu fiz isso. É verdade. Vamos lá. Eu fiz isso em dia. Para o que você faz isso? Eu sei..." A mecanismo. A pestação magn ô? Ali, eu sei! Eu estou tendo. Eu estou tendo. Eu sei que é isso. É isso. Eu estou andando. Coronavirus. Eu estou tendo. Obrigado.